Fala! Galerinha, tudo beleza? Hoje nós estamos aqui com um pratinho, uma faca, um copo, tudo vazio porque nós vamos fazer o vídeo... Suco versus fruta! É isso aí, pessoal! Vocês pediram muito nos comentários e nós viemos aqui atender, não é? É isso aí! Vai ser uma delícia porque eu adoro fruta e eu adoro suco! Gente, eu adoro suco também, mas tem umas frutas, como, por exemplo, limão! Já é! Só é gostoso no suco porque bota água e açúcar, né? É, bota um docezinho... Limão, como é que você vai tocar com o esponimão? Coisa horrível! E como é que funciona? A minha mãe escolheu cinco sucos e cinco frutas correspondentes e ela vai trazer para a gente, né, a panela e escondido e a gente vai ter que descobrir... Descobrir não, né? Ter a sorte, né? A gente vai ter que escolher e ter a sorte de tirar uma coisa boa! É, isso aí! Eu acho que a maioria dos sucos é bom, né? Ah, suco... Não tem suco que eu não gosto! Mas eu não quero tirar fruta de... Eu não quero tirar limão! Não quer fazer careta? Não quero! E para ganhar o ponto, por mais que a fruta não seja tão gostosa, tem que comer! Tem que comer! Será que tem outra fruta ruim além de limão? Eu não consigo pensar uma! Eu também não consigo pensar, mas pelo que eu sei da minha mãe, ela deve ter... Ah, ela não deixa passar uma assim tão fácil, não! É verdade! Eu estou ansiosa porque eu estou com sede e eu estou com fome! Ah, eu também! Então, acompanha o vídeo! Gente, antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar muito like! E já vai clicando no botão do like para você poder receber notificações dos nossos novos vídeos! E também tem nosso perfil no Instagram! É isso aí! Mundo da Rei do Lui! Mundo da Rei do Lui! Não deixem de seguir! Sigam lá também! Então, minha mãe já pode trazer o primeiro suco e fruta! Não vamos tirar aquele paroímpa? Então vou... É verdade! Vamos! Vamos lá! Ímpa! Ah, peraí! Eu não pensei! Ah, eu já sei o que ela está pensando em não botar dois! É porque vocês sempre falam que eu só coloco dois, gente! Não, não para o ímpa! Vamos lá! Pá! Ímpa! Você já! Ah! Ímpa! Ganhei! Eu que vou escolher o primeiro! Então o Rui começa escolhendo e minha mãe vai te trazer o primeiro! Pode trazer o primeiro! Chegou! Nossa, o primeiro suco e fruta! Calma aí! Gente, isso é suco e fruta ou é uma feijoada? Olha esse panelão gigante! Que foda, gente! Eu acho que vai ter uma árvore aqui dentro! Eu estou com medo de ser uma pessoa aqui de dentro! Calma! Não pode ficar mexendo muito a você que vai trocar, não é isso? Gente, eu estou também chocada! Eu vou ficar com essa aqui mesmo! Não sei nem se eu tenho força para arrastar isso! Eu acho que vai ter uma árvore e eu acho que vai ter uma super panela de suco do outro lado! Eu acho que vai ter um pomar inteiro aqui! Panelas cresceram! Vamos abrir aqui então e mostrar para o pessoal! Tcharam! Êêêê! Tirei os sucos! Caramba, que frutaça! Tirei os sucos! É maracujá! O suco é maracujá! Ah, mas você já comeu maracujá! Vamos passar as panelas para cá! E para que os sucos gigantes também? Tudo cresceu! É! Eu vou explicar para vocês por quê? Porque como certos sucos não tinham sabor, só em pequeno, Aí eu comprei tudo em grande para ficar igual Por isso que as panelas cresceram tanto, para poder dar o suco dentro! Para poder caber o suco dentro, gente! Minha mãe está falando aí que não achou alguns sucos em formato pequeno, né? Eu estou curioso como se come o maracujá! Eu nunca comi maracujá! Você sai mordendo igual uma maçã! Não! Se corta ele aqui! É o excelente do maracujá que corta! Eu nunca comi maracujá na minha vida! Bom, eu vou abrir o meu suco! Assim é! Ah, tu conseguiu! Eu ia falar que é preciso! Gente, deixa eu ver como é! Eu nunca comi maracujá assim, é bom? Eu sou alérgica do maracujá, né? Então, um pouco... Eu não comi quando era pequeno! Hein, esquisito! É esquisito mesmo! Olha isso! Isso aqui não parece uma fruta, não, cara! Deixa eu pôr o meu também! Isso aqui parece um slime com... Parece um slime com caroço! Por que eu? Por que eu? E como é que é? Come o caroço? É, eu acho que come o caroço! Prova aí, Rui! Não sei, né? Eu não sei por que eu come açúcar! É, ninguém já comeu maracujá e fruta? Pelo visto, eu vou ser o primeiro, né? É só uma semente! Não, não come o caroço! Não come o caroço! Tem que comer o caroço, acho que só come o caldinho! Agora eu já comi! É bom? Não, é azedo! É azedo pra caramba! É cheio de caroço! E é gelatinoso igual o slime! Não gostei! Ai! Nem comeu mais não, Branca! Já comi! Já deu uma colherada! Valeu? Porque eu não tô vendo nenhum buraco aqui! Bom, tô mastigando até agora! Cadê o buraco do... Você comeu? Você comeu? Foi um caroço! É ruim! Ela comiu uns 20 caroços! E é ruim demais! É ruim demais? O meu tá maravilhoso! Uma delícia! Eu quero mais não, eu quero mais não! Espero que tenha valido meu ponto! Não foi gostoso o começo não! Então escrevam aí nos comentários, gente! Se valeu o ponto do Rui, ou se não valeu! É super! Ai, parece um limão cheio de caroço! Porque eu não tô encontrando aqui o seu buraco! E um buraquinho da onde você tirou... Ah, porque ele é igual o slime! O pedaço que eu peguei, o resto fez assim, ó! E preencheu de novo! Preencheu de novo! O maracujá tá contra você! Eu acho que pra sumir, eu tenho que comer até a casca pra sumir de todo! Isso aqui é bom, né? Gostinho, né? É uma delícia, né? Uma delícia! Vamos devolver! Toma a minha frutinha! Toma a minha frutinha! Muito obrigada, foi você que tirou! Vamos para o próximo! Chegaram mais dois panelões! Que eu tô curioso pra saber o que tem dentro! Será que vai ser um sucão ou um frutão? Você que tu escolhe, não pode trocar! Ah, é verdade! Você que escolhe! Ai, gente, tô na dúvida! Se trocar, sabe como é dar trabalho, né? Mas eu troco! Vamos trocar essas panelas! E no três, hein? Um, dois, três... Opa! Olha só! Olha só! Uvas! Uvas! Adoro uvas! Adoro uvas! Gente, o suquinho de uva é maravilhoso! Você vai dar aqui pra mim, assim, ó? Eu meio vou me dar! Você mesmo vai se dar? É! Essa uva tá bonita, hein? Tá bonita! Nossa, ela parece até que tá geladinha! Que ela tá, assim, meio pingando! Tá delícia! Vamos ver o meu suco, se está tão gostoso como eu sou! Que uvinha gostosa! Olha, nessa minha mãe caprichou! Porque os dois são muito bons! É! Dizem até que uva faz muito bem pra saúde, né? É! Todas as frutas fazem bem! Cada uma tem uma vitamina, alguma coisa legal pra saúde! O meu tá muito docinho! Olha a cor! Bem parecida, igual! É! E o seu tá docinho? Mas delícia! Essa uva tá docinha! Hum! Desse eu gostei bastante! Eu gostaria de tirar o seu também! Escrevam aí nos comentários, gente! Se vocês preferem tirar o suco de uva, boa! A uva toda! A uva! É! A uva é bem gostosa! Que fruta gostosa! Ponto ganho! Vamos passar para lá os sucos! Devolvemos já os panelões! E vamos para o terceiro sucão ao frutão! É isso aí! Por coincidência, eu tirei duas frutas e ela tirou dois sucos! É verdade! Hum! Agora eu quero... Ah, bom! Não quero falar que eu quero comer porque pode virar em um limão! É! Eu tô com medo! Pode virar em um limão! Então vamos lá! Vamos para o próximo! Eu já tô ouvindo um barulhinho das panelas vindo! Um barulhão! Porque é um panelão! Gente, hoje dá para transformar isso em uma banheira! Toma um banho! Um banho de suco dentro da panela! Banho de panela com suco! Vamos lá! E agora o que escolhe? Eu não posso tocar! Não, sou eu, sou eu! É você que escolhe? É, eu comecei! É você, agora sou eu! É verdade! Eu quis trocar! Eu não vou trocar, não! Não, eu troco! Tá na dúvida? Troca ou não troca? Eu tô numa dúvida! Porque eu não vou... Não é pra saber? Eu tô feliz com o suquinho também! Vou trocar, vou trocar! Vai trocar? Vou! Não, não vou não! Ih, já tô quente! Vou ter que trocar! Não! Eu não posso encontrar a regra! Então vamos lá! Vamos lá em frente! Suco de limão! Limão de limão! Não! Limão de limão! Ah não, gente! Limão de limão! Sempre cai pra mim! Gente, tirei limonada! Eu adoro limonada! Muita falta de sorte! Gente, esses desafios! Eu acho que são desafios contra o ruim! Não é possível! Depois de tirar o maracujá! Isso que você escolheu trocar! Tava bom na sua frente! Tava bom na minha frente! Gente, ele estava com esse maravilhoso suco na frente dele! E ele falou, troca! Imagina! Se eu soubesse! É a vida! Acontece! Vamos ver se essa limonada é gostosa! Olha, gente! Limonada! Ah, eu vou ter que morder esse limão mesmo? É! Tem que dar aquela mordida que aparece! Porque no maracujá, eu acho que não apareceu a mordida do voo! Gente, só de abrir ele! Só de abrir! Eu já senti um cheiro muito azedo! Esse limão... Deve estar muito azedo esse limão! Deve estar muito azedo! Não dá para jogar um pouquinho de suco em cima dele? Ele tem o próprio suco do limão! Então, uma suquinha, um adoçante em cima? Não pode! O meu, ó... Tá maravilhoso! É o meu... Eu já sei que não tá! Então, é um desafio! Eu contra o limão! Ah, então me dando até nem coisa na boca de ver esse limão! E aí? Qual vai ser? Não sei! Tô na dúvida! Não sei se eu mordo! Não sei se eu não... Você quer um pouquinho? Não, esse limão também é descabelado! Pega esse para valer! Gente, o limão está descabelado! É porque, olha só, gente! Eu acho que na hora dele partir, ele cortou sem querer uns pedacinhos de fiapo! Você quer que eu penteie ele? Eu quis dizer que tá com os fiapos embolados! Você tem que comer esse que tá com os fiapos lisinhos para a gente ter a certeza que você mordeu! Olha, gente! Você não tá com os fiapinhos estranhos! Super amiga ela, né? Legal! Tem que comer para ter a certeza que valeu! É, você tá se divertindo, né? Tá divertido ver me ver comer limão, né? Quero ver! Nossa, eu vou tentar! Vou dar, eu vou tentar! Ai! Ai, respirei fundo! Ai, que bonitão! Me deu até um coiso aqui! Ai, que cara feia, gente! Parecia até um mina falando... Como é que você quer que alguém não faça cara feia mordendo um limão? Gente, mas olha... Super valeu o ponto do Rui! Olha! Ai, se eu pudesse eu devolvi esse ponto! Gente, você comeu bastante! Foi inteiro, olha! Gente, tá bem... Bem mordido o limão! Bota aquele aqui e coloca ele pra longe! Eu vou dar mais uma... Enquanto isso ela bebe um suquinho delicioso! Tirei só suco até agora, gente! Como é que pode? Agora que já saiu o limão, eu quero tirar uma fruta, porque eu tô afim de mais chegar alguma coisa! Ah, mas tem alguma coisa ruim ainda aí! Ah, não é possível, será? Nossa! Então eu quero tirar uma fruta boa! Então já tivemos três sucos e três frutas! Vamos para a quarta! Eu vou ficar com o cara de que escolha o limão até a próxima, senhora! Ah, que lindo! Vamos lá! Vamos então para o quarto round! Quarto round! Eu tirei só sucos, o Rui tirou só frutas e vamos ver o que vem agora, quem escolhe o seu? É a limonada, você decidiu trocar! Sim! Vamos lá! Eu vou no clássico! Minha mãe mandou bater ele nesse daqui! Mas como eu sou teimoso, bateu nesse daqui! Então, eu vou ficar! Você nunca obedeceu sua mãe? Brincadeira! A Renata sempre foi obediente! Nós temos sempre que obedecer os nossos pais! Isso aí! Ó! Então vamos lá! Tcharam! Vamos continuar! Eu só tiro fruta! Mas essa fruta é uma das minhas preferidas! Olha! E é um dos meus sucos preferidos! Ah, 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 ah! Adoro manga! Gente, eu, ah, 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 adoro suco de manga! Ai, assim, agora escrevam aí nos comentários, ó, nós já tiramos manga, uva, limão e garacujá! Qual que vocês mais gostam, de suco ou de fruta, né? E eu vou cortar dois pedaços aqui! Ai, eu quero dar uma curtida nessa! Porque eu quero fazer uma pergunta para a galerinha! Hum, que delícia! É bem grossinho esse, hein? Eu gosto disso! Hum, tô com água na boca! Eu gosto de suco assim, bem... Quando vocês comem manga, vocês cortam ela, vão cortando assim... Ou se lambuzia tudo... Ou o pai de vocês, né, corta assim para vocês... Ou ele dá para vocês assim, ó... E aí você abre assim, ó, que legal! Gente, que legal! Ela sai inteira! Sai inteira e, ó... Hum... É mais prático! Hum... Hum... Babei! O Rui tá sempre se babando, gente! Hum... É legal assim, né? Muito legal! Muito legal! Acho que foi o que você preferiu até agora, né? Nossa! Não preciso nem responder! Bem que a uva tava muito gostosa! Mas eu adoro manga! Eu também! Eu adoro muito manga! Eu gosto de suco de manga, de manga... Sorvete de manga, né? Manga até é muito gostoso! Pelo que eu conheço do Rui, vai terminar esse vídeo... Ele vai comer a manga inteira! Mais uma manga para mim! Para tirar aquele gosto de limão... Limão e maracujá ainda! Foram duas frutas bem ácidas, né? Que você tirou... Bom? Bom! Falta só um, né? São cinco ou um, né? Faltam são seis! São seis? Eu falei que eram cinco, são seis! Então faltam mais dois! Então vamos agora para o quinto! Vamos lá! Gente, eu já estou com a barriga cheia de suco! Eu tô ficando apertada para fazer xixi! Agora foi a primeira vez que eu vi vantagem e tá tirando só fruta! Eu já tô apertada para fazer xixi! Eu já tomei quatro copos! Quatro copos de suco! Ai, eu preciso tirar uma fruta agora! Eu preciso comer uma fruta gostosa! Por favor! Se sair para ir no banheiro perde ponto! Nesse desafio! Ai, por favor! Agora sou eu que escolha? Esse é o quinto! Ah, é você! Eu, você! Minha mãe manda bater! É, é você! Vai lá! Eu como sou muito preguiçoso, vou escolher esse daqui! Vai nem trocar? Não! Opa! Pela primeira vez, eu tirei um suco! E eu finalmente tirei uma fruta, gente! O suco de maçã é meio esquisito! É, não é não! Não é todo mundo que gosta, não! Eu adoro suco de maçã! Eu acho meio estranho ter o gosto de maçã estragada, sei lá! Suco tem gosto de maçã estragada? É! Eu acho que não! Eu não gosto de suco de maçã! Gente, eu adoro suco de maçã! Mas, eu estava querendo muito uma fruta que eu tô com fome e já tô com a barriga cheia de água! De sucos! Vamos lá! Tem que ser o copo inteiro? Uhum! Meio copo já tá bom! Tá bom! Colocou até bastante? Então, vamos lá! Já que eu não gosto, tá assim, ó! Você não gosta? Gente, eu não sabia! Então, o Rui não está tendo sorte mesmo! Ele tirou limão, ele tirou maracujá, que é difícil, né? É ruim e ácido! Ele tirou o suco que ele gosta! Eu adoro suco de maçã! Andei logo o guti-guti pra acabar de uma vez! É verdade, eu não gosto! Não gosto, não gosto! Ah, ele é ruim! Escreva aí nos comentários, gente! Se vocês preferem a maçã ou o suco, mas a maçã fruta você gosta? A maçã fruta eu adoro! Gente, que loucura! Gosto da maçã fruta, gosto dela na salada de maionese de batata, eu gosto de doce com salgado, gosto de torta de maçã delícia, gosto de... O que mais tem de maçã? Acho que acabou! Calga! Eu lembro, é só disso que eu gosto de maçã, suco eu não gosto! Suco ele não gosta! É, suco eu não gosto! Eu não gosto! Muita tela e falta de sorte, apesar de que todo mundo pode ficar com o palco! Já comprei, eu vou tirar daqui! Eu não gosto de suco! Eu acho que todo mundo fez bom! É, aqui tá! A disputa tá ponto aqui, ponto lá, ponto aqui, ponto lá, ninguém tá dando mole! Então vamos pro último! Agora é o último! É, agora é o último! Então vamos para o último! Vamos para o último round! Eu até agora encarei todos, por isso que eu vi, ó, com esse moren aqui, ó, do exército! É, você tá... Eu vi pro desafio firme e forte! E me forte mesmo, porque você tomou o suco que você não gosta! A Renata se deu bem! É, eu tô dando muita sorte! Suquinho, suquinho gostoso! Maçãzinha! É verdade! Que maravilha! Isso aí, eu agora que decidi trocar o meu! Você que escolhe! Hum, então eu troco! Troco! Ela tá em câmera lenta! Não pra onde é tudo! Droca! Normal! Descei! Opa, tirei mais um suquinho! Que delícia! Isso aqui tem que mexer, ó! Olha, agora é eu que vou falar que eu não fiquei tão feliz! Porque eu até gosto da laranja fruta, mas eu prefiro o suco! Mais um pouco! Eu prefiro o suco de laranja! Eu adoro o suco de laranja! Eu gosto de comer laranja! Eu não sei se eu vou conseguir abrir, não! Cuidado, hein! É que essa faca, ela tem pouca serrinha! Tem que pedir pro adulto, deixa que eu abro! Tenta abrir pra mim, Ney, que eu acho que eu não vou conseguir! Vai assim, ó! Vai devagarzinho, sem pressa! Ó, 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 ó! E como é que é? Eu vou ter que dar uma mordida, tipo o que você deu no limão, né? É, tem que dar aquele mordidão! A laranja é grande, vai voar até no tacar! Eu gosto mais de tangerina, gente, que é uma prima da laranja, não é? Tangerina, mexerica ou bergamota? É verdade! Escreve pra gente, como vocês falam a cidade de vocês? Tem três formas diferentes de falar tangerina! É! Tangerina, mexerica ou bergamota? Bergamota! Essa é a mais estranha, né? Tangerina, que é a que pra gente no Rio, no Rio de Janeiro, onde a gente mora, eu amo tangerina, amo suco de tangerina, amo comer tangerina pura, assim... A laranja eu gosto, mas eu prefiro o suco, então vamos lá! Saúde! É, você tá bem docinha! Uma delícia esse suco! É, tá mordidinha de estilo? Não! Mas só com os dois dentinhos, assim ó! É que eu não consigo, meu dente não é grandão! Abre o bocão, hein! Uá! Tu me vem no nariz, não é? É pra comer, não é pra cheirar a laranja! É porque que ela encaixa assim, ó, e dá ali no mundo! É que o limão é menorzinho, aí tu come, o nariz tá pra fora! Ah, já valeu, já valeu, a laranja é um delícia! Não, comeria mais, ela tá boa, ela tá bem docinha! Né? Hum! Hum, tem que ir com... No dente! Tá fiapo no dente, isso! Laranja no nariz, tá toda suja! Ela lambuzou, se divertiu o desafio! Se lambuzou toda! Normalmente é você que se suja toda! Não, mas eu na manga... Quem lembra ali, ó, na hora da manga... Não dá! Não dá! Me sujei todo, me empolguei a manga, é muito gostoso! Olha, eu vou falar que eu adorei esse desafio, porque eu só tirei coisa boa! É, eu sofri um pouquinho, mas comparado com os outros ultimamente aí, eu sofri pouco! Sofreu pouco! Gostei, gostei desse desafio! Sofreu fruta é sempre muito gostoso, né? Muito gostoso, adoro fruta! E faz muito bem pra saúde! Faz super bem pra saúde! É isso aí, pessoal! Nós gostamos bastante desse desafio, espero que vocês gostem muito! Se quiserem partir dois, não esqueçam de deixar nos comentários, né? É isso aí! E deixem sempre nos comentários dica de vídeo pra gente, que essa dica daqui, ó, a gente adorou! Essa foi maneiríssima e a gente empatou, né? Empatamos, é verdade! Ela empatou o pontinho, eu empati o sol... E ela marcou os pontos se deliciando com as frutas e eu tive que sofrer muito menos! Mas empatamos, ó! Fui lá, firme e forte! É isso aí, valeu a pena! Então, nos vemos no próximo vídeo! Tchau, tchau!